Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar volante que tem negociações avançadas Para se tornar novo reforço do Coritiba Estamos falando de Fran Sérgio 32 anos de idade que estava jogando no futebol francês e chega Para ser mais um atleta coxa branca No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador nessa temporada Mapas de movimentação Vamos comparar com o atual elenco Ver seu histórico Na carreira histórica de lesões E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sei antes te lembrar Que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo Ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo E claro, conhecer e se cadastrar na Bete Nacional Casa de apostas da FBTV Galera, na Bete Nacional, além de você encontrar as melhores Cotações no mercado, saques e depósitos São instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link está na descrição do vídeo Tá bom? Recadinhos dados Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá, pessoal Números de Fran Sérgio Na última temporada europeia Temporada 2022-23 Lembrando, mais uma vez, que ele tem 32 Ano de idade, 1,87 E estava jogando pelo Bordeaux Tradicional equipe da França Mas que estava na segunda divisão Vamos lá 37 jogos na temporada 34 deles como titular Marcou 4 golzinhos Deu 2 assistências 3 pré-assistências 12 passes para a finalização Retomou a posse de bola em média 11,3 vezes A cada 90 minutos Parece um número muito bom, né? Olhando assim Daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor Vai comparar com os atletas do Coxa Desperdiçou a posse de bola em média 6,6 vezes A cada 90 minutos Aqui eu posso dizer para vocês que é um número positivo Tá bom? Um número assim, abaixo da média Principalmente para um jogador com as características Do Fran Sérgio Retomou muito mais a bola do que perdeu, por exemplo Saiu um saldo bem legal aqui Ganhou 43% da disputa de bola por cima Outro número interessante É um jogador alto, né? Um metro E o 87 conseguiu sair bem Tomou sim um cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Fran Sérgio Nessa última temporada Lá no futebol francês Torcida Coxa Branca Conta para mim nos comentários Se vocês ficaram animados Com o rendimento do atleta Claro que vão ter muitas informações ainda Eu vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção e descontinho Então corre lá na Centauro Que está rolando o nosso cupom FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto Em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro Como, por exemplo, uniformes oficiais Do Coritiba Você encontra com desconto Tá bom? Voltando para o Fran Sérgio Vamos falar um pouquinho Sobre a sua temporada Bem, pessoal Foi um jogador que sim foi destaque Tá bom? Dentro do contexto Da segunda onda da França Ele sempre que esteve 100% das vezes Que teve condição De estar em campo Não esteve machucado Suspenso Nem nada do tipo Ele jogou Pelo Bordeaux Foi titular na maior esmagadora Das partidas Jogou mais que 90 minutos Jogou os 90 minutos Em mais da metade Dos jogos Realmente estava em boa fase Pelo Bordeaux Terminou a temporada jogando Na ponta dos cachos Fez praticamente todos os jogos Na segunda onda da França Então assim, claro Tem o período de férias agora Então fisicamente É um jogador que vai estar voltando De um período parado Não por lesão Mas por motivos óbvios Mas tecnicamente Fisicamente dentro do possível Estava na ponta dos cachos Muito bem Chega em uma boa fase Para reforçar o coxo Vimos que nessa temporada Ele jogou praticamente Todos os jogos Então a gente já imagina Que não sofreu Com lesões Mas e num passado recente Um jogador de 32 Anos de idade Será que é um cara Que preocupa Na parte física A parte clínica É motivo de preocupação Para a torcida da Coxa Branca Vem para a tela Para vocês verem comigo O histórico de lesões Para o pessoal O do Francérgio Nos últimos anos Peguei de 2015 para cá Um período bem grande Para a gente analisar E o Francérgio tranquiliza A torcida do Coxa Nesse aspecto Não é um cara Que tem sofrido muito Com lesões É bem verdade Vocês repararem muito bem aí Em 2017 Ele teve uma lesão gravíssima No joelho Ficou 215 dias afastado Praticamente toda a temporada Sem jogar Mas dali para frente Antes disso E depois disso Não teve mais problemas Foi bom que teve uma lesão grave No joelho E não teve impactos nisso Não ficou se lesionando depois Por conta dessa lesão Claro Teve pequenos probleminhas Na perna No tendão Na coxa E sim Problemas isolados Ao longo das temporadas Perdi lá 10, 15 dias Por conta desses problemas Mas assim Nenhuma lesão grave Em 2023 não teve nada Então fisicamente É um cara que chega realmente Inteiro Para reforçar o Coritino Tá bom? Posicionamento Função dentro de campo Será que o jogador é um volante É um meio campista Aquele primeiro volantão O marcador Tem um número interessante Nas recuperações da posse de bola É um cara que tem condição De agregar também No momento ofensivo Afinal de contas Por onde ele joga No gramado Vem para a tela Para a gente poder conversar Sobre isso Mapas de movimentação Mapas de calor Do Francérgio Peguei duas temporadas diferentes Tá bom? A 22 e 23 Que foi a última Que ele jogou agora E a 20 e 21 Que foi uma temporada Um pouco diferente Para o jogador Começando pela 22 e 23 A gente percebe Como ele é um jogador Muito influente Dentro de campo Olha o mapa de movimentação Bem aquecedão No meio de campo Praticamente todo Ocupado Na intermediária defensiva Intermediária ofensiva Terço final Do campo de ataque Foi um jogador assim Bem Vou dizer polivalente Mas foi um jogador Bem influente Dentro de campo O Bordeaux Foi um cara que fez Praticamente todas as funções Ali no meio campo Já na temporada 21 20 e 21 A gente também percebe Essa característica De frequentar muito O meio campo Mas a parte ofensiva Ainda mais Ocupada Até a região dentro da área Se vocês perceberem bem ali Está bem vermelhona Um cara que chegou muito Ao ataque O Francesco é um volante Tá pessoal Eu acredito Se fosse chutar hoje Que ele jogaria talvez Como o segundo homem De meio campo Com a camisa do coxa Talvez no futebol brasileiro Solta ele um pouco mais Joga até como o terceiro homem No meio campo Mas é um cara que tem Muito poder de marcação Pode ser um primeiro volante Caso precise Também E é um cara que sabe Jogar com a bola Sabe articular É um cara muito alto 1,87 Faz muito gol de cabeça Um cara que aparece muito Como elemento surpresa Dentro da área Então ele pode muito bem Ser um meia Com a camisa do coletivo Mas eu acho que Para a gente poder aproveitar Melhor o jogador Ele teria que ser usado Como segundo Ou terceiro homem De meio campo Para poder aproveitar O poder de marcação A força física Do atleta É aquela característica De pegar a bola de frente Com espaço Para tentar um passe longo Por exemplo Aparecer como elemento surpresa É realmente aquele Meio campista A nível de características Bem completo Que atende muito Os requisitos Do futebol moderno O cara que marca Aparece No campo de ataque Um jogador realmente Com muitas valências Ali no meio campo Para vocês começarem A entender um pouco Esse negócio das valências Eu não posso colocar Aqui no canal Essa vai ficar exclusiva Para quem dá moral Para o canal Para os membros campeões Aqui da FBTV Nossa terceira categoria De membros Que além de participar Do nosso grupo de Whatsapp Ter todas as vantagens Dos outros planos Também recebe Conteúdos exclusivos Então os membros campeões Do canal Vão receber em vídeo As últimas 15 vezes Que o Francérgio teve A posse de bola E tentou sair jogando Com passes longos Vão poder começar A conhecer um pouquinho Essa característica O trato com a bola Do jogador Tá bom? Você que não puder Vira membro Quiser ajudar a gente De alguma forma Tem as outras categorias É claro Mas deixando o like Também me ajuda demais Ajuda o YouTube A mostrar esse conteúdo Para mais torcedores Do Coxa Tá bom? Seguindo galera Vimos essa questão Da qualidade com a bola no pé Falei sobre isso Os membros campeões viram Lá no nosso Whatsapp Mas tem a parte sem bola A parte de volante De marcação Do jogador O número bruto De recuperações Na posse de bola Em média Vocês já viram Mas o atual elenco Do Curitiba Fica melhor ou pior Do que o Francérgio Nesse atributo Vem pra tela Resposta pra vocês Comparadores estatísticos Da FBTV Selecionei o fundamento Das recuperações Na posse de bola Do Francérgio Nessa última temporada Lá na Europa Estou comparando Com 4 mil campistas 4 volantes Que atuaram Pelo Curitiba Nessa temporada Dia 2023 Esse 11,3 serve Pra mostrar pra gente Como ele está acima Da média O André Que é um jogador Que a nível de característica Até lembra um pouco O Francérgio Foi o cara que mais Chegou próximo disso 9,5 A cada 90 minutos Também é um número positivo Nesse atributo O William Farias Que é um cara Até mais de marcação Não chegou perto Do Francérgio O Luiziero O Bruno Gomes Também não conseguiram Chegar perto Desse número 11,3 Foi um número bem alto Se ele jogasse Em qualquer equipe Do país Ele figuraria Ali no topo Dos jogadores Nesse rendimento Nesse fundamento Com rendimento Nesse fundamento Porque realmente 11,3 É muito bom Foi um cara Que mostrou muito Senso De colocação Por exemplo No meio campo Pra fazer desarmes Interceptações Foi um cara Que representou demais Nesse atributo Tá bom Beleza Temporada 22-23 Foi muito bem Estava na segunda divisão Da França É bem verdade É sempre bom A gente pontuar Essa questão Mas em outras temporadas Ele esteve em Portugal Por exemplo Jogando a primeira divisão Será que também Vinha sendo Um protagonista Nas suas equipes Vem pra tela Pra vocês verem comigo Pequeno histórico Na carreira As últimas 4 temporadas De Francérgio Como atleta profissional Vamos lá Temporada 2018-19 Jogando pelo Sporting Braga De Portugal 35 jogos 27 como titular 2 gols marcados Olha que interessante Pessoal 5,8 apenas Na Gê Tomaz Da posse de bola Como eu falei É um jogador Que em muitas oportunidades Em muitos anos Por exemplo Principalmente Em Portugal Jogou mais à frente Como um meia também Então Isso ajuda a explicar Um pouco esse número baixo Temporada 19-20 Pelo Braga 42 jogos 38 como titular Olha aqui pessoal 7 gols marcados 11 recuperações em média A cada 90 minutos Eu vi todos esses gols Tem um gol de pênalti Se não me engano Todos os outros gols Em jogadas normais Seria de bola parada Alguém cruzando na área Pra ele fazer o gol Mas a maioria aparecendo Mesmo com bola rolando Atacando o espaço Como elemento surpresa Como aquilo que a gente falou Lá atrás 20-21 Seu último ano Pelo Sporting Último ano não Penúltimo ano Pelo Sporting Braga Ele faz 44 jogos 35 como titular 8 gols marcados Mais uma vez Naquela veia artilheira E 10,8 Nas retomadas Da posse de bola Temporada 21-22 Ele começa E sim Seu último ano Pelo Braga E logo no comecinho Já vai Pra França Jogar no Bordeaux Faz 30 jogos Somando As duas equipes 17 como titular Que a transição De campeonato português Pra francês Não fez tão bem Pra ele No primeiro momento Apenas um gol marcado E 10,4 Nas retomadas Da posse de bola A cada 90 minutos Aqui foi o ponto baixo Da carreira dele Nos últimos anos Essa transição De Portugal pra França Mas já na temporada 22-23 Recuperou Virou um titular absoluto Lá no Bordeaux Então vem assim Vem de 5 5 não Das últimas 5 4 temporadas Em ótimo nível Representando na parte Defensiva Fazendo muitos gols Dando assistência Realmente Vem de boas temporadas No velho continente Tá bom? Voltando pra mim Pessoal Reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de França Sérgio Pra reforçar o Coritiba Bem pessoal É claro Que é um jogador Que tá há muitas temporadas Na Europa Estava jogando num contexto De segunda divisão Da França A gente vai ficar Com aquele pinguinho De dúvida Em relação a readaptação Ao nosso futebol Ao nosso calendário E ao nível técnico Você pular da segunda divisão Da França Pra primeira do Brasil Por mais que ele estivesse jogando Na primeira divisão de Portugal Há nem muito tempo atrás Mas a nível de característica De jogo Acho um ótimo Reforço Como eu falei Um volante alto Um volante de força física Um cara que sabe marcar Sabe se posicionar E ao mesmo tempo Tem qualidade Com a bola no pé Sabe sair jogando Sabe dar um passe Nas costas da defesa Sabe dar um passe longo Aparece muito no ataque Como elemento surpresa É fortíssimo na bola alta Um cara que realmente Defensivamente aparece bem Assim mas na área Pra fazer gols Pra dar aquela casquinha Em bola parada Por exemplo É um ótimo jogador Nesse sentido Agrega muitas características Pro coletivo Se chegar aqui E se readaptar muito bem Não sentir por exemplo O mau aumento Do coxo Acho que é o tipo De reforço Que claro Que dá pra buscar E que realmente Faz diferença Que pode ajudar muito O coxo Nessa reação Pra poder sair Dessa zona de rebaixamento Então assim Claro É uma aposta Por essa readaptação Mas é uma ótima aposta Aprovo E aprovo bastante A chegada de Francesco Fiquei bem feliz Ao ver essa notícia Dele chegando pro coxo Tá bom? Dei uma opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber De você torcedor Se gostou também Da contratação Concorda? Discorda do que eu falei Conta pra mim Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço A todos E não esqueça De ativar o sininho Deixar o like também Porque vem muito mais scouts por aí Valeu!